A gente fez uma viagem pra Itajubá, na época que o dia ainda era humilde e tudo, assim, né? Na época que eu tava começo de carreira, igual o grupo. Vila Medeiros e tal, eu fui buscar ele lá. Não conheci, não conheci nessa época. Não, você já pegou. Foi a vez que eu quase matei dois integrantes do grupo, né? Verdade, verdade. Aí uma vez eu contei isso no palco de quatro amigos, né? Viajei com dois integrantes, dormi no volante, quase que matei dois. Aí quando eu falei que era o dia e o março, a plateia, ufa! Menos mais, por que não matou? Gordo e competente. Teve um que gritou ainda lá. Gordo não faz nada direito. Falei, seu filho da puta, meu irmão. Não, cara, sério, a gente foi... Mas não foi nessa viagem, foi você e o Baro. Mas você dormiu e chegou a bater ou dormiu? Não, não chegou porque o março acordou e me acordou muito gentilmente. Começa os stories só. Ô, irmão, você tá dormindo. Aí eu tenho um puta som, você não dorme mais. Mas dessa vez aí foi eu, o dia e o Baro. A gente foi lá em Itajubá fazer o show aí. Porra, naquela época, CD pra caralho e tal. CDzinho, que é o do Gabriel Pensador, que é muito bom também aquele acústico lá. Tinha o Marcelo D2. Eu levei um negócio mais eclético, eu sabia que os caras não são do rock'n'roll. Mas também não queria me render a 100% o Sampa Kill. Então eu falei, vamos... Não, eu sou do pagode, mas eu também gosto de música, pô. Escuta outras coisas também. Não, mas o pagode dos anos 90 era meio de boa. Meu pai era do samba, cara. Eu sou do pagode, mas eu também gosto de música, ótimo. Meu pai e minha mãe eram Betty Carvalho. Minha mãe e meu pai eram Betty Carvalho. Sim, sim. Indo Cruz, é, cara. Então eu ia de boa. Mas você era? Mas o amigo é. Pô, dá uma ideia de ficar nem balcorpos. Pô, o amigo é. Tem um passado no punk aqui que a gente não conhece. Não, ele vai contar as histórias de quando ele comia as minas, quando ele tocar a bateria. Não, cara, eu vou te falar aqui, eu era muito ruim com a mulherada. Só até hoje porque eu sou casado com uma mulher, então eu só tenho ela. Só ela é o que me quis, né? Eu filtrei, vou continuar com ela, porque se eu largar ela, quem vai querer? Ninguém. Então eu tô com ela há 26 anos por causa disso. Ah, não, porque eu também sou apaixonado por ela, mas é legal. Não, não tanto, igual o Sartorio. Eu não tive esse... Igual o Sartorio é pela dele, você não é dele. Mas o Sartorio, ele tem um histórico de várias mulheres, não tem Sartorio? Não. Então eu nunca tive muito sucesso com a mulherada mesmo, porque eu pareço um ogro, não tem como, né? E aí eu lembro que uma amiga minha falou pra mim essa uma vez, isso é fácil, isso é real. Eu até baixei essa música pra contar essa história várias vezes por aí. Ela falou assim, eu chupo o pau no ritmo de qualquer música. Aí eu falei, você não chupa não. Amiga minha, amiga minha, brother mesmo, de sair pra show, tomar uma breja. Ela falou assim, não chupo, eu falei, você não chupo. Ela falou, chupo? Eu falei, você não sabe o que você tá mexendo. Eu sou do rock, cara. Ela falou, Jansão, eu também sou do rock. Pode pôr o que você quiser. Pode pôr metálica, sepultura. Eu falei, não, você não sabe o que você tá falando. Aí a gente foi em casa, mas eu fui na esperança de brochar. Eu falei, ela não vai conseguir. Eu queria provar que ela tava errada. Aí chegamos em casa, eu falei, vou pôr uma música pra você. Aí eu peguei um CD de uma banda chamada Canibal Corpse. Tomb of Mutilated. Não põe no microfone, senão talvez caia por causa do YouTube. Ah, é? Será que cai? Não sei. Pô, só alguns segundinhos. Acho que não. Só o áudio não cai. Acho que uns 10 segundos, acho que não. Vamos ver, vamos ver. Caralho. Aí, Paulo, nesse tempo eu já tinha gozado. Ela realmente era muito pôr. Precisou só desses segundinhos. Não, esse pô, 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 pô aqui já foi, caralho. Essas três batidinhas ali. É foda, cara. Três acordes quebrou a guitarra, pô. Tá, 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 tá. Falei, valeu, já deu, já deu. Você provou, você provou pra mim. Tá certa. Cara, é, e o... Bom, tem uma história do rocker roll incrível. Mas nesse dia, a gente viajando pra Itajubá, eu, porra, quis mostrar pros caras o meu lado mais fofinho, né? Sim, sim. E aí, ali, entre um acústico e o outro, tinha o do Sandy Junior. E aí, o Jimmy criticou pra caralho. Falei assim, nossa, que é isso, Jansson? Falei, é acústico. E daí que é acústico? Eu tentava me defender. Falei, é acústico. E daí que é acústico, porra. Aí você fez até um texto sobre isso também, uma vez, numa feira de piada. Sim, sim, sim. E aí, no final das contas, eles foram ouvindo comigo. E foi o Júnior, foi o Júnior. Ele era o Sérgio e fazia a segunda voz. Duas horas depois, já tava todo mundo. Luz que foi a noite. Só amanhecer, né? Fazia a segunda voz. É muito bom, é muito bom. Esse acústico realmente é muito bom. Mas é que Sandy Junior, cara, eu sou de uma época que... Hoje em dia é tudo muito mais tranquilo. O pessoal se pega, que se foda e tal. Quando eu era mais novo, comecei a namorar a minha esposa, eu tinha poucas oportunidades de... Pô, da gente... Aham. Então eu lembro que uma vez eu levei ela no show do Sandy Junior. Ela levou a mãe dela, eu levei minha mãe. É, olha que... Olha que homem, que homem. Durante o show do Sandy Junior eu fiquei bulinando a minha mulher e ela me bulinando. Então é o primeiro momento ali de contato físico que eu tenho gravado na minha memória. Então o Sandy Junior pra mim é uma coisa um pouco ótima. Vocês tinham quantos anos quando vocês começaram? Eu tinha 19 e ela 20. 19 e 20. É, o Sandy Junior é muito bom. Inclusive o tio dela é grande fã nosso, o Chitão. Um abraço pra ele. O Chitão sempre cola nos shows lá em Campinas. Sangue bom pra caralho, Chitãozinho. Muito legal. Ele ainda tem mullet? Não, pô. Não? Esse cabelo do... Isso é bem antigo. Eu acho que era só o Chororó que ele tinha também. Ah, os dois tinham. Não, ele tinha também. Era mullet e franja. O Júnior. Era muito bom. Não é? Que era aqui com tudo aqui e aqui mó franjinha. Até o Júnior no início também usava o cabelo igual o dele. A Sérgio usava também, todo mundo. Sério? Todo mundo usava. É. Essa família é muito legal, muito talentosa. Demais mesmo, cara. Demais mesmo. Eu acho foda. Eu acho foda também. Porque todo roqueiro quando fala assim, eu sou do rock, sou do rock. Quando tá bem louco, eu começo a chorar e ouvir evidências. Isso é fato. Não, era um clássico. Eu tava vendo no Fantástico. Tinha uma velha que, sei lá, ela perdeu o marido. Alguma história triste assim. Aí decidiram fazer uma homenagem pra ela e chamaram a família Lima pra compor uma música pra ela. Puta, eu tava vendo. Que assistir. Cara, eu não entendi nada dessa matéria. Eu tava assistindo no Fantástico no dia. Eu não entendi também como tinha. Cara, não, foi uma loucura. Você lembra o motivo? Não lembro. Ela era fã da família Lima? Não era fã, mas falaram, vamos te dar um presente da música. Porra. Assiste uma hora de Família Lima. E era num puta teatro. Deus, cara. Tinha sete pessoas, que era só a galera da família num teatro lá em BH, se eu não me engano até. É, mulher super constrangida, assim. Foi demais. Foi. Você ia curtir uma hora de Família Lima? Porra, eu prefiro pular no poço. Porra, velho.